Foi um sorteio interessante, né, do Palmeiras, vamos fazer a análise, mas tem o Barcelona de Guayaquil, que era o segundo time mais forte ali, né, do Pote 2, visto que não podia cair brasileiro, né, então Fluminense e Corinthians, né, que eram os brasileiros do Pote 2, não poderiam cair aqui com o Palmeiras, ou Flamengo, ou qualquer outro cabeça de chave brasileiro. O Barcelona era o segundo mais forte, o primeiro era o Racing, que caiu com o Flamengo, né, do Pote 3 veio um time forte também, que é o Bolívar, pra padrão de Pote 3 de Libertadores, o Bolívar é um time forte sim, ele tá super bem ranqueado, né, no ranking da Comembol, tem time do Pote 3 que nem tem ranking, né, ou tá na casa lá dos 200, E o Serro Portenho, que era o segundo time mais difícil de Pote 4, né, o Serro, que tava ali com o Galo, né, no Pote 4, eram dois times ali, o Galo é time de Pote 1, e o Serro é time de Pote 2, né, o Serro é super habituado a jogar Libertadores, eliminou o Fortaleza, Enfim, então é um grupo interessante pro Palmeiras já se testar, é, eu gosto assim, particularmente gosto, não gosto de cair tanto em grupo fácil, porque acaba te iludindo, é, mas tem que jogar bola pra passar, assim, Não vai ganhar fácil fora de casa de nenhum desses três times aí, mas se jogar bem, arranca pontos aí do Serro, fora, acho que o Serro é mais acessível, tenho dúvidas do Barcelona e do Bolívar, especialmente por conta da altitude do Bolívar, E o Barcelona também tem altitude de Quito, e o time não é ruim, né, o time do Barcelona é bom, mas vamos lá, vamos entrar nas análises, gente, vamos começar e time é time, Vamos começar pelo Barcelona, né, Barcelona, ele é o maior time do Equador, né, a gente sabe disso, time de Guayaquil, ele é o atual vice-campeão equatoriano, A gente sabe que o futebol equatoriano vive uma boa fase, né, foi pra Copa, Independiente Del Valle ganhou a Copa Sul-Americana de São Paulo, ganhou a Copa do Flamengo, enfim, Tá no grupo do Corinthians, esse é um excelente adversário pro Corinthians ali, e o Barcelona é o maior clube do Equador e se reforçou muito pra esse ano, O Alcas é o atual campeão equatoriano, que tá no grupo do Flamengo, a gente já falou um pouquinho do Alcas, o Alcas perdeu cinco jogadores em relação ao time do título, Por exemplo, o principal jogador, o craque do time, ele foi pro Barcelona, que é o número nove, né, que fez muito gol no título do Alcas, Então o time tá melhor, né, o time do Barcelona se reforçou, e o Barcelona, ele eliminou o Palmeiras, né, nas oitavas de 2017, O time do Palmeiras era um bom time em 2017, era um time forte, já era a Crefiz, enfim, tinha a Dudu, tinha a Moisés, tinha a Yerimina, enfim, era um excelente time, Mesmo assim, eliminou o Palmeiras, então já fica aí, né, eliminou o Palmeiras e o Santos naquele ano, então já fica aí o ponto de atenção. Além disso, o Kito tem altitude, né, como eu falei pra vocês. Passando aí pro Bolívar, gente, o Bolívar, ele veio como campeão do Apertura de 22, né, da Bolívia, ele é um time muito forte lá pros padrões bolivianos, né, Ele e o The Strongest, que tá no grupo do Fluminense, também vão falar, eles jogam no mesmo estádio, é uma altitude absurda, né, lá em La Paz, 3.800 no nível do mar, então o Palmeiras vai ter dificuldade, vale lembrar que na Libertador de 2021, o Palmeiras fez história, Foi o primeiro time brasileiro a ganhar do Bolívar lá em La Paz, aliás, nem do Bolívar, de qualquer time boliviano jogando em La Paz, Em 37 anos, então só esse índice aí, só o Palmeiras ganhou lá em 37 anos é muita coisa, então esperem aí, não fiquem na expectativa que vai ganhar do Bolívar lá, Então o empate tá de bom tamanho aí pro Palmeiras. Qual que é a vantagem? Fora de casa o Bolívar cai muito, né, então provavelmente no Allianz Parque aí deve passar por cima do time, O Bolívar é um time especial pro Rony, foi o primeiro gol do Rony pelo Palmeiras foi em cima do Bolívar, E aí deslanchou até virar o que virou, né, o Rony Russo, que em Libertadores o bicho se transforma, a gente sabe, né, É o maior atilheiro da história do Palmeiras em Libertadores, ele tem 18 gols, se não me engano, Passou o zico em número de gols em Libertadores, é absurdo, acho que o maior atilheiro hoje é o Luizão com 28, o Rony tem 18, Se o Rony jogar mais duas, seis Libertadores nesse ritmo, ele passa aí o Luizão, é que aí o Gabigol também vai ter passado, enfim, Mas o Rony em Libertadores é absurdo, e pra mim o Bolívar era isso, era isso que eu queria falar, Jogando em casa é complicado, mas quando sai da Bolívia também o nível cai, E falando do Serro aí pra fechar, o Serro ele chegou nessa Libertadores pela pré-Libertadores, né, Ele tirou o Fortaleza, a gente sabe que o Fortaleza é um time forte aqui no Brasil, então o Serro tirou ele, Mas vale lembrar que o Palmeiras eliminou o Serro no ano passado no Libertadores, né, Foi um agregado de 8x0 pro Palmeiras, o Palmeiras ganhou bem no Paraguai de 3x0, E aí 5x0 aqui no Allianz Parque, de novo, né, Rony e Libertadores, falei pra vocês que se transformam, Teve aquele lendário gol de bicicleta, né, do Rony, foi contra o Serro, Ele vinha tentando, 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 primeiro que ele fez foi contra o Serro, Depois teve contra o Fluminense, enfim, ele andou a fazer uns gols de bicicleta, Aí fez gol de bicicleta no treino da seleção, etc. O Serro, ele trocou de técnico, né, era o Arce, técnico do Serro, agora é o Sava, né, O Falcão do Sava é um excelente treinador, e tem jogadores que a gente conhece, né, Tem o goleiro Jean, que jogou no São Paulo, tem o Pires da Mota, que jogou no Flamengo, Tem o atacante Churim, que jogou no Grêmio, tem o Sérgio Dias, que jogou no Corinthians, O Serro tem 13 jogos, né, na temporada, sendo 9 lá no Campeonato Uruguai, Ele tá com 4 vitórias e 5 empates, né, ele é o vice-líder, tá invicto lá, O líder é o Libertá, que é um excelente time. Ou seja, gente, o Palmeiras vai ter que jogar bem pra passar de grupo, Isso não é um problema, né, a gente sabe que o Palmeiras talvez pratica o melhor futebol do país, Vai jogar bem, vai passar, e vai passar em primeiro, tá, Não tô ligando um alerta pro Palmeiras, vai passar em primeiro, deve ganhar os 3 jogos no Allianz Parque, Mas não esperem, como nas outras Libertadores aí, 5x0, 7x0, enfim, vão ser times competitivos, E a vantagem, tem uma vantagem em cair num grupo mais equilibrado, É que entre os times também vai ter muito perde-ganha, Eu não vejo o Barcelona ganhando dos dois, eu não vejo o Bolívar ganhando dos dois, E nem o Serro ganhando dos dois, então vai ser muito disputado o segundo lugar. Qual que é a vantagem disso? Vamos pegar o grupo do Flamengo. O grupo do Flamengo é Racing Flamengo, Então eles têm a obrigação de ganhar do Alcas e do Numblense. Esse do Palmeiras, se o Palmeiras tropeçar, empatar com o Bolívar fora, Um Barcelona fora, pode ter certeza que o Serro, o Bolívar, o Barcelona, Vão empatar e vão perder, né, entre si ali, não tem como. Então eu vejo o Palmeiras aí avançando com 4 vitórias, um empate, Talvez uma derrota, uns 13 pontos, talvez. Eu chutaria 4 vitórias com certeza, e 2 empates é uma derrota, E o segundo lugar aí deve passar com 8, E é aquela coisa, o segundo com 8, o terceiro com 7, E o quarto com 5, um grupo muito equilibrado aí. É isso, deixa aí nos comentários o que você acha também.